Oi meus amores, boa noite gente, já são quase 7 horas da noite e eu vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês, né, que eu vi hoje da Lília, mãe de 3. E no título, gente, ela deixa assim, discriminação no mercado. Gente, é forte, né? Discriminação é crime, todo mundo sabe disso. Seja em qualquer, no mercado, a padaria, onde for, é crime. Isso não pode existir, né? Aí eu fui assistir o vídeo da Lília. No começo, gente, eu só vi a Lília ali fazendo comida, isso, aquilo, 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 coisas que ela faz no dia a dia da casa dela. Fazendo janta, brincando com as crianças e tudo. Depois foram para o mercado, né, supermercado, fazer compras. E na volta do supermercado, quase no final do vídeo, a Lília vai e conta o que aconteceu. Diz ela, gente, porque não foi gravado, isso deveria sim, eu, se eu fosse ela, eu gravava, porque se é discriminação, né? Eu não vejo como discriminação, mas se ela viu como discriminação, ela tem todos os direitos dela de ir até denunciar a pessoa, né? Ali mesmo, dentro do supermercado, chamar as pessoas que são responsáveis e falar, ó, tô sofrendo discriminação, meus filhos, né? Mas eu não vi como discriminação, não, mas ela viu e ela afirma que sim. Diz a Lília, né, que estava fazendo compras, como ela faz todo dia com a Azela e os filhos dela, né? E aí, quando chegou um determinado momento, ela pegou um pão, alguma coisa assim, e estava sem o preço. Ela pediu para um das crianças ir lá naquelas maquininhas para ver o preço. Só que nunca vai um, né? Vai os três, porque eles são irmãos e criança é desse jeito mesmo, eles são grudados. Irmãos adoram ficar junto para poder bagunçar mesmo. Eu falo isso porque eu também tive irmãos, né? Tenho, mas quando eu era criança eu tive irmãos da minha idade, assim, igual ela, alguns dela. E a gente fazia bagunça sempre juntos. E aí, o que aconteceu? Ela continuou lá no corredor e as criancinhas, os três foram lá. Para ver o preço. Imagina, né? Faz bagunça sim. E ela ouviu de uma senhora falando, sai, 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 sai. Gente, eu não sei se a palavra sai é discriminação. Ela não soltou nenhuma palavra que discrimine as crianças ali. Ela pediu para sair, ela estava sufocando a mulher ali, né? Porque criança é desse jeito. Mas a Lília fez o quê? Diz que olhou para a cara da mulher, né? Bem séria mesmo e a mulher empinou o nariz e saiu. Gente, quem está se sentindo discriminada é a Lília, né? Não é a mulher. Então, ela era para lá, minha senhora, o que é que aconteceu com meus filhos? Que a senhora está tratando eles assim? No mínimo, no mínimo fazer isso, né? E aí ver se realmente foi discriminação. Ou se foi criança, né? Que não sabe se comportar direito. Porque criança não sabe. É difícil as crianças que sabem. Os meus netos, vou ser sincero, eu amo eles. Mas eles não sabem se comportar dentro de um supermercado. Porque eles quase derrubam o supermercado. E quase que eles não vão. Porque eles não podem ir. Porque eles são bem deselegantes dentro do supermercado. Tanto a pequenininha como o de doze. E se os dois estão juntos, então... Olha, gente. Eu não sei como é que a gente fica assim, sabe? Desconto, sabe? Sem saber o que falar. Só que eu falo. Para! Para! Dou aquele esberro lá dentro que parece que... Nem sei, as pessoas pensam que eu sou doida, sabe? Porque eu não vou deixar eles também quebrar o mercado, né, gente? Então, vai xingando. Para! Senta na cadeirinha do carrinho. Do carrinho, porque a Bela vai no... Gosta de ir no carrinho do supermercado. Tem umas cadeirinhas assim. Para ela poder fazer mais arte ainda, sabe? Depois ela desce. Depois ela sobe. Depois o outro vem. Pega o negócio. Ela passa. Pega uma coisa. É uma coisa assim, sabe? É alucinante. E, com certeza, eu... No meu pensamento, eu acho que aconteceu isso. Não foi discriminação nenhuma. Porque se fosse, a Dona Lília jamais sairia dali sem um boletim de ocorrência na mão. E a mulher gravada ali, filmada ali, gravou ofendendo o filho dela. Eu tenho certeza disso. Porque ninguém, mãe nenhuma, aceita isso. Só se for uma mãe que não é protetora. Porque uma mãe que protege os filhos. Não pode nem deve aceitar discriminação de maneira alguma. Para filho nenhum. Misericórdia. Os meus netos, se alguém falar alguma coisa, eu vou perguntar. Moça, o que que tá acontecendo? O que que ele fez? Ah, fez isso. Então, se estiver errado. Claro que eu vou chamar a atenção do meu neto. Para. Sem educação. Pede desculpa pra moça. Para de fazer arte, menino. Porque eu já conheço eles. Eu sei que não são santinhos. Mas, se a pessoa falar. Não, não fizeram nada. Então, eu falo. Então, a senhora não fala assim com eles. Que eu não gosto. Muito simples, gente. Não precisa pra um texto dramático desse. Pra deixar as pessoas encabuladas. Nossa, discriminou as criancinhas. Não tem discriminação. Me desculpe. Não tem. Como ela disse, né? Não é só essa mulher. Todo mundo encara ela e os filhos dela. Gente, isso é da cabeça da Lilian. Ela tinha que trabalhar isso nela. Porque ela é uma cidadã brasileira. Não é uma pessoa que anda uma ultrapilha. É uma pessoa que chega nos locais de carro. Que faz uma compra maravilhosa. Todas as vezes que vai no supermercado. Não pede nada pra ninguém lá dentro. Então, não tem por que ninguém tratar os filhos dela assim. E nem ela ser tão mimizenta desse jeito. Pelo amor de Deus, né, gente? Tudo tem limite. E mais uma vez, a Lilian já pisou na... Escorregou na manga. Logo de entrada, né? Pelo amor de Deus. Não tem mãe. Não tem discriminação. Aí a mulher deve ter ficado sufocada. Com aquelas três crianças em cima dela. Todo mundo querendo colocar o pão lá pra ver o preço, né? Porque criança é assim. Eu tô falando pelos meus netos. Que são assim. Eu tô falando por mim. Quando eu era criança lá em 1910. Não tinha mercado. Mas aonde eu ia, eu aprontava. Se era na feira. Eu e meus irmãos. A gente aprontava mesmo de chegar de roubar até cortina na casa dos outros. Não me envergonho de falar. Porque, né? Minha mãe corrigia. Mas a gente era atrevido mesmo. Mas é coisa de criança. Então, eu acho que a Lilian, né? Mais uma vez, fez um vídeo apelativo, né? Pra que as pessoas tenham pena dela e dos filhos dela. Ou talvez até pra tirar, né? O foco daquela privada quebrada. Que aquilo lá sim que é pra tá se preocupando. E mostrando. Gente, acabei de comprar uma privada nova, ó. Vou jogar fora aquela lá e já vou por a outra. Porque é muito perigoso mesmo para os meus filhos. Aí seria, ó. Só elogio pra você, Lilian. Mas do jeito que você faz, não tem como, né? Fazer elogio pra uma mulher que faz isso, né? A mulher diz, sai, 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 sai. Às vezes a mulher tava com pressa, gente. Já estava ali. As crianças chegam. A criança não tem noção das coisas. Nenhuma criança. Não é só dela. Qualquer criança é sem noção. Pelo menos os meus netos são sem noção. Mas eu fico em cima. Dá licença. Por favor. Não sei o que. Eu faço isso. Pro bem deles mesmo. Porque um dia se eles estiverem sozinhos, eles não vão passar com sanguimento, não. Não vão saber o lugar deles. Mas pelo jeito a Lilian, né? Põe panos quentes em tudo. E ainda teve a coragem de falar que vai conversar com eles depois. Errado. Você fazendo a cabeça das suas crianças, uma cabeça assim, sabe? Inferiorizando as crianças. Sendo que eles não são crianças inferiores a nenhuma criança. São crianças que tem pai, mãe, colégio, casa, roupa, comida. E é criança, gente. Não importa se é rico ou se é pobre. Não adianta, Lilian, querer vir com esse mimimi. Porque não cola. É só o que eu tô dizendo pra vocês. Que criança é tudo igual. Não tem criança diferente. Só se a gente se tiver aí, eu desconheço, viu? Só se Deus que me perdoe, tiver um doente. Daí fica quieto. Do contrário, eles aprontam mesmo. E apronta sim, viu, gente? Porque os meus netos aprontam. Tô falando por eles. Apronta muito. Inclusive, hoje, eu tô querendo levar a Bela no mercado, né? Daqui a pouco, meu marido vai pegar ela. Porque foi aniversário dela e eu não comprei nada pra ela. Porque ela tem bastante brinquedinho. Então, eu vou mandar ela pegar alguma coisa que ela quer no supercado. Chocolate, as coisinhas que ela quer lá. Já tô até pensando. Então, é um calmante. Porque o bicho pega lá dentro. Ela não para, ela corre, ela pula. Ela sai de dentro do mercado segurando mercadoria. Porque ela não tem noção. Ela só tem quatro anos que ela fez agora, né? Então, eu falo, Bela, pra cá, Bela. Aí não pode ir. Eu vou chamar a polícia. Eu fico desse jeito, meio doida. Pra não atrapalhar as pessoas que vão lá pra fazer compra. Agora, três crianças correndo. E tudo querendo ver preço. Eu creio que a mulher falou, sai, sai por causa disso. Mas, ela, Lilia, como sempre, faz o... Taca fogo no parquinho, né, gente? Pra ver se aumenta a visualização, né? E ela consegue, né? Só que quando você vai lá ver o vídeo, não tem nada a ver. Isso foi o último assunto que ela tocou. Durante o vídeo todo, ela fez em dois dias. E ainda ficou fazendo comida, levando eles no parque. Levando no oftalmologista. E não tem nada, graças a Deus. Procurando, sabe? Gente, me poupe, né? Cansativo pra caramba, hein? Meu Deus. É isso aí, gente. Vou deixar um beijo pra vocês. Se a Bela vier, né? Tomara que ela venha. E aí, eu vou mostrar um pouquinho. Mas é que a Bela não gosta de filmar. Vou filmar e ela fica brava. Então, acho que eu nem vou filmar pra respeitar ela. Tá bom, gente? Um beijo. Daqui a pouco eu volto. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.